Fala Alfredão, fala aí de Esca, que maravilha desenvolvendo esse projeto juntão para conquistar o seu objetivo, que é o ápice, que é a aprovação, é isso que a gente está trabalhando, beleza? Hoje vamos continuar com embriologia, beleza? Roda essa vinheta. É isso aí galera, vamos trabalhar aqui o processo chamado de tipos de ovos, tipos de segmentação, anexos embrionários e fortalecer a nossa embriologia. Você deve lembrar que a gente falou sobre o desenvolvimento do embrião a partir do zigoto e ocorrem os processos chamados de segmentações, que são as sucessivas divisões que vão levar a formação do novo indivíduo, beleza? Tranquilo isso? Só que volta lá para o começo, o zigoto, voltamos para o zigoto. Dentro dele vai existir uma substância chamada de vitelo, anote aí, vitelo. É uma substância nutritiva que garante o desenvolvimento do embrião, beleza? Por quê? Para para pensar. O processo de segmentação das divisões gasta energia, existe um custo energético absurdo. Então eu preciso ter esse recurso sendo oferecido para o embrião. E de onde vem? Aí depende do tipo de embrião, depende do tipo de desenvolvimento que esse cara vai ter. E é isso que a gente vai falar um pouco. Os tipos de ovos, eles são classificados de acordo com a quantidade de vitelo existente dentro dele. Então, por exemplo, oligolécito, oligó, quer dizer pouco. O termo oligolécito, ele pode ser, a nível de ensino médio, também assim, oligolécito, alécito, isolécito. Deu para entender? Todos esses termos vão caracterizar esse mesmo indivíduo, quer dizer que ele tem pouco vitelo no seu ovo. Ao pé da letra oligolécito quer dizer isso, pouco vitelo. O termo alécito quer dizer sem vitelo. E o termo isolécito quer dizer que ele apresenta uma quantidade de vitelo bem distribuída no ovo, beleza? Show de bola, tranquilinho até aí. Mas para a gente, a nível de ensino médio, vai ser tudo a mesma coisa, beleza? O termo, ó, heterolécito, hetero é diferente. Quer dizer que eu vou apresentar uma região do ovo, ó, tá observando aqui, que tem mais vitelo do que uma outra. Deu para entender? Show de bola. E o centro olécito tem mais vitelo no centro do ovo. E o telolécito? Absurdamente abarrotado de ovo, de vitelo, beleza? Bilbil dá exemplos. Um exemplo de oligolécito é o nosso, mamíferos, beleza? Um exemplo é o nosso. Por quê? Para para pensar. De onde vêm os nossos recursos? A gente começa o desenvolvimento e logo implanta no endométrio e começa a retirar os recursos da mãe, beleza? Então a gente não precisa de uma quantidade de vitelo significativa, beleza? Heterolécito, a gente tem mais vitelo em uma região e menos na outra. Onde é que a gente tem isso? Encontramos isso nos anfíbios, por exemplo. Os anfíbios apresentam essa organização de ovo, beleza? Outro, centro olécito, mais vitelo no centro. Quem tem? Os insetos, beleza? E o telolécito? Aí, meu amigo, esse aqui eu quero que você pense assim, peraí. Se esse cara tem muito vitelo, é porque ele vai gastar muito recurso, perfeito. Mas, principalmente, que ele não tem como retirar de outro lugar. A dependência dele é totalmente exclusiva daí. Exemplo, aves, répteis. Lembra que ele se desenvolve dentro do ovo e esse ovo não tem contato com o meio externo? Foi ou não? Tranquilo? Então, é isso que você tem que pensar. Esses aqui são os tipos de ovos. Só que agora a gente vai falar do tipo de segmentação. E antes de a gente entrar nesse tipo de segmentação, eu queria que você anotasse o seguinte. Observação. O tipo de segmentação, ela é inversamente proporcional. Desculpa, volta. O tipo de segmentação é diretamente relacionado ao vitelo, ou à quantidade de vitelo que esse cara vai apresentar. Como assim, Bilbil? Para para pensar comigo. Vamos lá. O vitelo é a substância nutritiva. A segmentação gasta energia. Entende que eu tenho que fornecer isso aqui para esse cara segmentar? Foi? Então, raciocina comigo. A região do ovo que tem muito vitelo, consegue fornecer a energia necessária para a segmentação. É ou não é? Então, raciocina comigo. Quanto mais vitelo eu tiver na região do ovo, aqui segmenta mais ou menos. Vai? Quanto mais vitelo, menos segmenta. O quê? Bilbil não faz sentido. Não faz sentido, não. Realmente. Mas olha como vai fazer sentido agora. Entende que se a região que tem muito vitelo segmentar muito, ela trabalhar muito, o vitelo acaba muito rápido? E isso pode comprometer o fornecimento de vitelo ou a manutenção desse vitelo para a manutenção e desenvolvimento do embrião? Então, olha o que acontece. Quanto mais vitelo eu tiver na região do ovo, menos ela segmenta. Então, a observação é o seguinte, o tipo de segmentação depende da quantidade de vitelo no ovo. Show! Aí você vai botar embaixo assim, quanto mais vitelo eu tiver, menos segmenta. Foi ou não? Deu para entender? Quanto mais vitelo eu tiver, menos ela segmenta. Então, olha o que vai acontecer aqui. Qual é o tipo de segmentação que a gente vai falar? A segmentação pode ser total. O que quer dizer total? Quer dizer que todo o ovo sofre segmentação. Não vai ter nenhuma região do ovo que não segmente. Ele vai segmentar completamente, beleza? Então, total, todo o ovo segmenta. Só que ele pode segmentar de forma igual ou de forma o quê? Desigual. O tipo de segmentação total igual, você bota assim, igual, os blastômeros formados apresentam o mesmo tamanho. Os blastômeros formados apresentam o mesmo tamanho. Beleza isso? Tranquilo? Se você acertar desigual, ganha um aí. Aí! Os blastômeros formados têm tamanho o quê? Diferente. Esse tamanho diferente garante uma característica ou a formação de uma estrutura aqui, chamada de micromero e aqui de macromero. Beleza? Micrómeros e macrómeros. Bilbil, o que é isso? Micrómeros, bota aí, micrómeros, células de pequeno porte, vírgula, com baixa concentração de vitelo, ó, 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 se tem pouco vitelo, a atividade de segmentação é o quê? Alta ou baixa? Alta, vírgula, com alta taxa de segmentação. Beleza? Então, micrómeros, células menores, com pouco vitelo, com alta taxa de segmentação. Então, quer dizer que esse cara aqui, ó, tá assim, ó, virado na gota, segmentando pra caramba. E o macrómero? Agora tu sabe. Macrómero é o quê? Célula grande, com uma grande quantidade de vitelo, com baixa taxa de segmentação. Bilbil? Qual é a função disso então? Qual é a vantagem disso? O micrómero tá ali em cima, ó, trabalhando, segmentando pra caramba. E o vitelo? Toma. Vai. Devagarzinho, hein? Pai. Opa, precisa mais? Opa, tá aqui. Pai. Deu pra entender? Funciona como seu pai, sua mãe. Eles fazem as compras, né? Faz a compra do mês e deixa lá no seu armáriozinho, na dispensa. O que é que vai acontecendo? Ao longo do mês, você vai o quê? Se alimentando. Vai gastando aquilo ali. Só que imagina, você chega com a fome virada na gota serena. E diz, eu vou acabar com tudo. Se acabar com tudo, vai faltar pro resto do mês. Deu pedindo a parada? Então, esse cara aqui, ó, vai funcionar como o responsável. Vai. Toma, devagarzinho. É isso aqui. Vai. Opa. Show. Beleza? Show de bola. Tranquilão. Então, essa é a ideia em relação a macrômeros e micrômeros. Só que eu tenho também a parcial, a segmentação parcial. Se a total, todo o ovo segmenta, a parcial, apenas parte do ovo sofre segmentação. Beleza isso? Apenas parte do ovo sofre segmentação. E nesse caso, ela pode ser superficial ou discoidal. Superficial é quando apenas a superfície segmenta. Por quê? Porque dentro tem muito vitela. Ou a discoidal é quando apenas o ápice, o ápice, a região apical do ovo segmenta. Olha aqui, ó. Só aqui em cima. Olha a quantidade de vitela que tem aqui. Bilbil, dá exemplos. Eu, dá exemplo. Eu, dá exemplo. Dou nada. Não dou nem que a vaca tussa. Olha aqui. Tu entendeu a parada? Ah, Bilbil, então quer dizer que o ovo oligolesto, por ele apresentar pouco vitelo, e esse vitelo bem distribuído, todo o ovo segmenta de forma o quê? Igual. Agora, esse cara tem vitelo. Agora, esse cara tem vitelo. Uma região tem mais, outra tem menos. Esse aqui. E esse? Tu entendeu a parada, Alfredão? Tu entendeu, Jéssica? Essa é a ideia. Agora você entendeu como a parada funciona. Agora eu tenho certeza que, pô, essa parada não vai nunca mais te derrubar. Foi ou não? Beleza? E os anexos embrionários? Primeira coisa que você tem que saber é o que é um anexo. O que é um anexo? Ah, vai em caminho a vocês. Em anexo, o material para a conclusão de uma nossa atividade. Em anexo. É algo que está a mais. Existe uma estrutura e eu botei um anexo. Algo a mais. Durante o desenvolvimento embrionário, várias estruturas se formam. Braço, perna, cabeça, olho. Coisa pra caramba. Só que isso tudo faz parte do corpo do indivíduo. Quando ele nasce, ele leva. Por exemplo, seu braço se formou, você nasceu, levou o braço. Ou o braço ficou na barriga da sua mãe. Não. Levou. Então, a estrutura embrionária. Anexo é algo que está ali temporariamente. Ou que foi pra completar, ou que tem uma função temporária. Beleza? Então, os anexos embrionários são estruturas que se desenvolvem durante o desenvolvimento embrionário, mas não permanecem no corpo do indivíduo. Perfeito isso? Essa é a definição de anexo embrionário. Beleza? Eu não peguei. Volta um pouquinho e copie isso aí. Importante isso. Só que existe um detalhe que é pouco falado. Pra ser considerado anexo embrionário, ele tem que ser originado exclusivamente dos folhetos embrionários. Rectoderme, mesoderme e endoderme. Hum, então bota a observação. São considerados anexos apenas aqueles que originam apenas dos folhetos embrionários. Beleza? E quais são eles? Vesícula vitelínica, amnion, córion e alantoide. Ué? E placenta e cordão umbilical? Eles são considerados estruturas embrionárias também. Por quê? Embora não seja carregado, ele não tem origem apenas dos folhetos, mas também do folheto e do endométrio materno. Deu bem, é isso? Então anote essa observação. Placenta e cordão... Menino, quanta postiche, Bilbil. Vá! Placenta e cordão umbilical são estruturas embrionárias e não anexos. Visto que não se desenvolvem apenas dos folhetos embrionários. Perfeito? Show de bola? Tranquilão? Beleza! Então essa é a ideia aí. Quem é a vesícula vitelínica? É uma vesícula que armazena vitelo. Ponto. Acabou. Olha que lindo, maravilhoso. Quem é que tem? Peixe tem? Não. Ele vai armazenar ali dentro da célula, tal. Até tem. Vou dizer que não tem, não. Tem. Tem uma vesícula vitelínica ali que guarda um pouco desse vitelo, só que ela é pouco desenvolvida. Logo ele vai se over-code e ele já começa a pegar os recursos da água. Beleza? Agora, quem é que tem desenvolvida? Répteis e aves. Amfíbios tem? Não. Amfíbio tem o quê? Um macrómero. Foi ou não? Agora, esse cara desenvolve. E quem vai dar? Olha aqui. Isso aqui vai ser praticamente tudo a vesícula vitelínica dele, que vai ser formada. Beleza? E o mamífero? Tem? Pouco desenvolvida. Ela desenvolve parcialmente, mas lá na frente ela vai se fundir ao alantoide para formar o cordão umbilical. Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Show de bola? Beleza. Biubiu, e qual é a função da vesícula vitelínica no mamífero? Já que a gente forma o cordão umbilical. Vai formar o cordão umbilical, recebe a nutrição da mãe e tal. Show de bola. Qual é a função dela na gente? O início da formação das hemácias. Então, vesícula vitelínica contribui para a formação das primeiras hemácias do bebezinho. Fechou? Do feto ali. Amnion. O amnion é uma bolsa, a bolsa amniótica cheia de líquido responsável por quê? Proteção. Por quê? Imagina, o embrião está lá dentro. Na barriga da mamãe, por exemplo. Se bateu alguma coisa, uma pancada, alguma coisa, se fosse direto no menino, complicaria, não é não? Então, tem um líquido, então ele está naquela bolsa ali, imerso no líquido. Uma pancada que bate, alguma coisa assim, não vai direto nele. O líquido absorve. Outra. A regulação da temperatura. Fechado? Só que é importante eu falar do amnion, que ele surge com os répteis. O réptil, pensa lá, peixe e anfíbio. O peixe desenvolve dentro da água, eternamente, em beces pleno. O anfíbio, ele sai da água, mas volta para reproduzir. O réptil, ele sai da água e não volta mais, filho. O amnion, não é que ele não volta, tartaruga, réptil, essas coisas todas, mas eu digo evolutivamente falando. A conquista efetiva do ambiente terrestre se deu com o réptil, com o surgimento do ovo amniótico. Por quê? O peixe coloca o ovo dentro da água, não precisa se preocupar com a água. O anfíbio volta para a água, não precisa se preocupar com a água. Quando o réptil surge com esse ovo amniótico, é como se ele levasse a água para dentro do ovo. Deu para entender? Então, isso aí caracteriza a conquista efetiva do ambiente terrestre. Ele agora sim é terrestre. Deu para entender a parada? Por quê? Ele não volta nem para reproduzir. Ele volta para se refrescar, para comer alguma coisa assim. Mas a característica dele de reprodução é terrestre. Beleza? Tranquilo isso? O amniótico serve para isso. Então, a bolsa que a gente fala, estourou a bolsa, o menino vai nascer. É a bolsa amniótica. Perfeito? Show de bola. Além disso, o córion. O córion é uma membrana encontrada em todos os seres, todos. Todo mundo tem o córion. Porque é ela que vai isolar o embrião do meio externo. Seja peixe, anfíbio, réptil, todo mundo tem. Só que no caso do réptil e da ave, essa membrana fica intimamente ligada à casca. Você já deve ter visto isso quando cozinha o ovo. O ovo de galinha cozinhou. Quando você vai tirar a casca, às vezes não tem uma peliculazinha, uma membranazinha. Pronto, aquilo é o córion. Essa membrana é permeável para a troca gasosa. E o bio e a casca do ovo. Como é que a casca do ovo é porosa? E aí esse cara consegue retirar, pegar o oxigênio de fora e botar para dentro. Beleza? E o alantoide? O alantoide é uma bolsa que se liga ao ventre desse animal. E ele é responsável por quê? Armazenar as excretas. No caso de peixe e anfíbio, ele se reproduz dentro da água. O ovo é colocado dentro da água. O córion permite essas trocas. Mas e no caso de répteis e aves? Não tem como sair. Então tem que armazenar essa excreta ali. No nosso caso, como eu falei, ele se junta à vesícula vitelínica e vai formar o cordão umbilical. Perfeito? Tranquilo? E a placenta é o quê? Placenta é o córion, essa membrana mais externa, mais o endométrio. Beleza isso? Mais o endométrio. E ela é exclusiva de quem? De mamíferos. Assim como o cordão umbilical, que é o alantóide mais vesícula vitelínica, mais a parte do endométrio que vai se juntar com a placenta. Fechou? Cuidado para não pensar que muitas vezes, quem não conhece, acha que a placenta é o que envolve o menino todinho. Não. A placenta é uma massa que fica grudada no endométrio. Beleza? E aquilo ali é muito vascularizado. As trocas ocorrem ali. Os nutrientes passam da mãe para o menino, oxigênio, nutriente, tudo que é importante. Passa, vai pelo cordão umbilical, cai na corrente segunda do menino e aí nutre ele. As excretas que são produzidas voltam no caminho inverso e vai para a placenta. Beleza? Quando a bolsa estoura, a mulher entra em contato com o menino e aí começam os trabalhos de parto, a contração, aquela coisa toda para botar o menino para fora. Que sai, sai a criança e depois tem o parto da placenta. Tem que tirar a placenta todinha da mulher lá. Beleza? Outra coisa que pode acontecer durante a gestação é o descolamento de placenta. O descolamento de placenta, quando descola, como é que vai chegar a nutriente? Via bluetooth, wi-fi? Não tem como. Então, pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Beleza? Por isso que é importantíssimo nos primeiros meses de gestação a mulher se manter com menos atividade. Porque o impacto, o pulo, alguma coisa desse tipo pode fazer ou promover esse descolamento de placenta. Beleza, galera? Tranquilo isso? Para você não esquecer mais nunca, olha o que a gente vai fazer aqui. Olha aqui. Vem comigo, olha. Diga assim, olha. Vaca PC, olha. Vaca PC, beleza? Vaca PC. Vesícula vitelínica, amnion, córion, alantoide, placenta e cordão umbilical. Show de bola, meu povo. Tranquilo? Encerramos mais uma aula maravilhosa, trabalhando firme para o seu desenvolvimento. Tenho certeza que você está, olha, decolando cada dia mais. Tamo junto? E até a próxima. Por hoje é um K, é um B, é um O. Se acabou, se olha o print aí. E... E... E aí Tchau.